Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje aqui na minha coluna Roberto Rodrigues Responde, estou respondendo a pergunta da minha audiência, o pessoal que me acompanha, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. E agora no grupo de WhatsApp, o José Luiz fez uma pergunta, eu vou trazer o áudio para vocês da pergunta e na sequência eu faço a resposta para o José Luiz e para vocês todos aí, vamos ouvir. Professor, boa noite, tudo bem com o senhor, como vai? Bem, bem. Professor, aquele e-book que o senhor lançou, o e-book com 22 aulas sobre dores físicas na reflexologia podal não é o seu curso de reflexologia podal dores físicas não, né? Esse e-book ele é um pouco mais reduzido ou ele é o curso do senhor que é o curso completo de dores físicas na reflexologia podal. Então vamos responder aqui a pergunta do José Luiz. O José Luiz está fazendo uma pergunta a respeito do e-book. O e-book é um novo material que eu lancei há poucos dias, onde eu faço o estudo da apostila, dessa apostila. Essa apostila faz parte do curso, tá? Então, o e-book ele não é o curso em si. O e-book é, como se nós poderíamos dizer, seria a parte mais teórica do curso, tá? A parte mais teórica. A parte prática, que são as aulas, eu ensinando como fazer a massagem, né? Apalpando os pontos, etc. Aí sim, faz parte do curso. Mas o e-book, ele é parte do curso. Ele não é o curso na sua totalidade. Então, por que surgiu-se o e-book? Que eu fiz a gravação de todas as aulas da apostila. Todos os assuntos, linha por linha, eu li e fui dissecando, fazendo aulas. E do começo ao fim, geraram 22 aulas. Então, é por isso que o e-book tem 22 aulas. Aulas da apostila. Que, com a apostila gravada e transformada em e-book, o ganho para vocês, alunos, o pessoal que me acompanha, é muito grande. Por quê? Porque é um exemplo. Quando eu fazia o curso, quando a gente estava fazendo os cursos presenciais, no momento a gente não está fazendo, por conta do Covid, né? Mas, durante o curso, eu fazia a leitura total, 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 total da apostila para o aluno na hora. Então, o aluno saia daqui com a cabeça a milhão, né? Nossa, quanta coisa, quanta coisa. E no dia a dia, ele corria o risco de, talvez, esquecer alguns detalhes, algumas manhas, alguns detalhezinhos do trabalho em si. Então, com a chegada do e-book, que é a leitura dessa apostila, em vídeos. Então, quando você, aluno, você, aluna, tiver dúvidas, e você também, José Luiz, quando tiver dúvidas sobre algum assunto, olha o que o Roberto falou naquele dia e tal, está lá na apostila, está lá no e-book. Então, você abre o e-book, acompanha a leitura, né? Que eu faço a leitura, e eu, do jeito que eu estou aqui com vocês, eu fiz a leitura, né? De todas, 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 todas as aulas. Todos os assuntos, linha por linha. Então, o e-book é um conteúdo mais rico da apostila. Então, a nossa apostila, ela ganhou status de e-book, né? Então, ela virou um e-book. E para adquirir o e-book, aqui na descrição deste vídeo, eu vou deixar aqui os links para você poder adquirir o e-book. Eu vou combinar com vocês o seguinte. No primeiro link, primeiro link, é um link de degustação. Como assim degustação? É um pouco do que é o e-book. Eu acho que vai ter a terceira ou quarta aula, tem nesse vídeo. Que já está gravado, está preparado para postar. Vou postar aqui para vocês, aqui abaixo. O segundo link, né? Você assistiu o primeiro link. Nossa, que legal! Poxa, o e-book todo deve ser fantástico. Realmente é. Então, no segundo link, você clica e adquire o e-book. Tá ok? Vamos combinar. No terceiro link, abaixo, está ali o link do curso. Aí sim, no terceiro link, é o link deste curso. O curso das dores físicas, que o meu curso de reflexologia podal, está dividido em dois módulos. Este módulo das dores físicas e o módulo das dores emocionais. Que esse aqui é o módulo avançado. Das dores emocionais, ainda não tem o e-book. Que a gente está em fase de produção dos vídeos. Mas no curso, já tem essa apostila postada. Quem compra o curso, leva a apostila. Ah, mas se você está aí, ah, não sei se eu faço curso. E eu quero ver primeiro se vale a pena. Então, compra o e-book. Tá? Então, combinando, no primeiro link, está uma degustação do que é o e-book. No segundo link, é o link para você comprar o e-book. Que você compra ele em quatro vezes na plataforma do PagSeguro. No terceiro link, é o link deste curso. Esse curso aqui tem a apostila e certificado. No quarto link, aí é o link para você adquirir o curso das dores emocionais. O curso avançado, que por enquanto, o e-book não está pronto. Ele está em fase de produção. Mas o conteúdo está lá. Então, é essa a resposta para o José Luiz. E para todos vocês que estão aí. Mais perguntas, a gente pode estar respondendo para vocês, tirando as dúvidas. Legal? Gostou? Deixa aquele like legal. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Clica no sininho para não perder nenhum novo vídeo que eu lançar. Ok? Obrigadão, José Luiz. E a todos, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.